Bem-vindo, Taurus! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 3 de outubro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Touro, você se encontra em um momento de reflexão e energia potencial. Você pode sentir uma desconexão entre seus pensamentos e a realidade atual, levando-o a acreditar que existem conflitos ou dificuldades que não serão resolvidos. No entanto, é essencial entender que essa desconexão vem mais de como você percebe a situação do que da situação em si. A mensagem principal aqui é que você está cercado de amor e conexões significativas. A energia das almas gêmeas está presente em sua vida neste momento, indicando um período de celebração e união. O ponto crucial para aproveitar essa energia positiva está no seu foco mental. Lembre-se de que seus pensamentos e palavras têm um poder profundo em sua vida. Se você mantiver pensamentos negativos, permanecerá em uma frequência baixa e atrairá mais do mesmo. Em vez disso, a chave é cultivar o amor próprio e usar afirmações positivas para mudar o seu foco e elevar a sua vibração. Não fique pensando no passado nem se preocupe com o que ainda não conquistou. Em vez disso, mantenha sua atenção no que deseja realizar e use seu poder interior para atrair isso para você. Não subestime a importância de manter uma mentalidade positiva e estar aberto a novas oportunidades. A importância de cuidar da criança interior também é enfatizada. Ao fazer isso, você pode se abrir para dar e receber mais amor em sua vida, seja nas relações familiares, nas amizades ou nos relacionamentos amorosos. Você se sentirá elevado e apoiado por forças nunca vistas hoje, querido touro, graças a uma doce conexão entre Mercúrio e Plutão. Mergulhe nessas vibrações apreciando a natureza misteriosa do nosso universo, levando em consideração a conexão que você compartilha com ancestrais, poderes superiores e filosofias pessoais. Infelizmente, uma conexão desequilibrada entre Vênus e Netuno pode fazer com que você se desconecte, especialmente se suas telas exigirem mais atenção do que os reinos materiais. Evite abusar da tecnologia, priorizando o bem-estar do seu coração, mente e alma. Considere fazer uma aula de yoga ou fazer alongamentos em casa enquanto a lua de gêmeos se alinha com o sol ao anoitecer, promovendo uma vida saudável e atividades holísticas. Seja honesto consigo mesmo, pois este é o único movimento que pode ajudá-lo em todas as situações. Não hesite em escolher o que você prefere, em vez de sacrificar seus desejos apenas pelo bem dos outros. Você pode ficar confuso ao decidir por onde começar, então priorize todas as coisas sobre as quais você está tentando tomar uma decisão. É provável que você tenha algumas experiências intensas hoje. Então, o que mais há de novo? Mais pessoas são receptivas à sua natureza profunda e investigativa e querem se juntar a você em sua busca. Colabore com as pessoas nesta camada de intensidade e forme laços fortes que durarão muito depois que a energia do dia acabar. Pode haver uma intensidade agradável em algumas de suas interações hoje, querido touro. Você é paciente com pessoas, ideias e criações, e esse respeito pelo longo jogo traz recompensas. Você pode resolver problemas e obter novos insights sobre sua vida, especialmente com romance, crenças, ideias e atividades criativas. Com o trigo no Mercúrio-Plutão de hoje, você tem o poder de liderar, persuadir e influenciar suavemente. Os relacionamentos românticos podem muito bem atingir um novo nível por meio da comunicação e de uma maior compreensão. Compartilhar seus planos com alguém e talvez fazer um brainstorming para melhorá-los pode ser gratificante. Hoje também é bom para promover suas ideias e planejar seu próximo passo. Em resumo, touro, você está em um período de mudanças e oportunidades. Seu foco mental e amor próprio são as chaves para desbloquear o potencial positivo que está se apresentando a você agora. Mantenha uma mentalidade positiva, alimente sua criança interior e confie que tudo está em ordem divina. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1 – Perdão Carta da Justiça Esta carta representa a necessidade de perdão, tema enfatizado em seu horóscopo de hoje. O perdão não consiste apenas em libertar os outros pelas feridas que causaram, mas também em perdoar a si mesmo. Reconheça e libere os fardos que você carrega por permitir que as opiniões e ações dos outros o afetem. O perdão permitirá que você se cure e siga em direção a uma vida mais positiva e equilibrada. Carta 2 – Intuição Pagem de espadas Esta carta mostra uma forte conexão com a sua intuição neste dia. Exorta você a confiar em seus instintos e a comunicar o que sente. Pode ser um bom momento para expressar seus pensamentos e sentimentos de maneira honesta e respeitosa. A intuição irá guiá-lo para a clareza e resolução de quaisquer conflitos em sua vida. Carta 3 – Oportunidades As de copas esta carta sugere que hoje é um dia favorável para o amor e as conexões emocionais. Você pode encontrar uma oportunidade de melhorar seus relacionamentos pessoais ou descobrir novos sentimentos românticos. Mantenha seu coração aberto e disposto a aceitar o amor e a compreensão dos outros. Mensagem geral Hoje, touro, o tarô incentiva a abraçar o poder do perdão, tanto para com os outros quanto para com você mesmo. Ao liberar os fardos do passado, você se permite evoluir e crescer. Confie na sua intuição para tomar decisões importantes e comunicar seus sentimentos com honestidade e respeito. O dia também traz oportunidades emocionais, por isso mantenha o coração aberto para novas conexões e amores. Lembre-se de que o perdão e a intuição o guiarão para uma vida mais equilibrada e amorosa. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Em que você quer se concentrar, touro? Várias possibilidades para explorar novos caminhos financeiros e seu sistema de valores podem surgir quando a lua entra em gêmeos divergente. Sua mente aberta sobre o que você poderia valorizar no trabalho é oportuna, pois você pode ter a chance de explorar novas trajetórias, visto que Mercúrio em Virgem também fará o trígono com Plutão Retrógrado em Capricórnio. Entre o trígono e o ingresso lunar, você pode estar pronto para ver o que significaria perseguir uma ideia, paixão ou hobby em sua jornada profissional. Tenha fé que vai dar certo! Este é o momento de trazer uma grande mudança de pensamento e uma compreensão mais profunda de suas finanças. Sob esta energia lunar, este é um momento poderoso para se compreender em um nível mais profundo e reconhecer onde você pode precisar mudar seu pensamento quando se trata de finanças. Como suas finanças estão tendo um impacto negativo sobre você? Na maioria das vezes, é a mentalidade que precisa mudar e por isso é uma boa ideia considerar como a sua mentalidade pode ser prejudicial para você. O topazio azul cristal é maravilhoso para te ajudar a perceber as coisas com maior clareza. Pense em como você pode fazer alterações neste momento. Este é o momento para abraçar tudo o que existe, bem como para manter suas opções abertas. Confie em si mesmo, acima de tudo! Números da sorte Seus números da sorte para 3 de outubro são 16, 28, 17, 48, 19, 23 Amor diário Os signos de terra serão dotados de poder, sabedoria e domínio hoje, touro. Isso ocorre porque Mercúrio Mental, nosso mensageiro cósmico em sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e paixão, se conectará majestosamente com a potência Plutão, o deus da transformação que agora orbita nos últimos graus de Capricórnio. Isso garante que você possa ter conversas profundas e profundas com seu amante mais querido ou casual. Se você quiser seduzir alguém ou atraí-lo magneticamente para sua direção, concentre-se em usar suas palavras para tecer uma história e fantasia que o envolva intelectualmente. Eles logo poderão ser como massa em suas mãos. A lua está em touro e na sua primeira casa hoje, o que enfatiza a importância do amor próprio em suas parcerias românticas. É fácil lembrar que você é tão importante e digno de cuidar de suas próprias necessidades e desejos quanto os de seu parceiro? Caso contrário, hoje seria um ótimo momento para definir a intenção de praticar mais disso. Os relacionamentos são muito mais saudáveis e bem-sucedidos quando as pessoas envolvidas conseguem experimentar profundidade e intimidade por conta própria. Isso indica que você e seu amante estão se unindo como dois seres independentes e realizados e são muito menos propensos a cair em padrões de codependência. Quando você está cheio de amor por si mesmo, é capaz de compartilhá-lo com os outros sem ficar ressentido ou querer desesperadamente nada em troca. No trabalho. O dia é particularmente favorável para o marketing e tem potencial para dar um grande impulso ao seu negócio. É vital manter um estado de espírito equitativo para que você possa praticar todas as suas estratégias de marketing. Se uma conferência ou evento público de promoção estiver planejado para hoje, pode ser muito produtivo para você. Tenha especial atenção aos contactos que fez hoje, pois eles podem vir a ser a chave do seu sucesso futuro. A lua está em touro e na sua primeira casa. Isso está pedindo que você entre mais em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativas para fazer o que deseja acontecer. A forma como nos comportamos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, por isso é muito importante ter certeza de que você parece alguém que pode assumir a liderança e ter automotivação. Quando as pessoas procuram quem pode ocupar um cargo superior, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde. Hoje você estará emocionalmente muito sensível. Você pode sentir vontade de se enrolar e ficar restrito à casa. Coisas que fazem você se sentir seguro podem ser tiradas de você. Mas não se preocupe, você está apenas temporariamente separado das coisas que ama. Siga seu coração, mas siga também o programa de condicionamento físico. A lua está em seu signo, touro, o que significa que este é o momento de maior intuição e profundidade emocional. Você pode se sentir mais sensível e sintonizado com seu mundo interior, então reserve um tempo para refletir sobre seus objetivos e desejos. Para aprimorar sua intuição e conectar-se com seu eu superior, tente meditar com um cristal Clear Quartz. Este também é um ótimo momento para se deliciar com suas comidas favoritas e rituais de autocuidado, seja um luxuoso banho de espuma ou uma deliciosa refeição com suas comidas reconfortantes favoritas. Família e amigos. Você encontrará alguém do seu passado que teve um relacionamento próximo com você. Este encontro pode, na verdade, marcar um novo começo, seja mudando a dinâmica do seu relacionamento atual ou renovando o antigo. Preste atenção aos seus sentimentos em vez de encobri-los e você terá um dia melhor. Este pode ser um dos melhores dias que você já teve em anos, então não desperdice essa energia porque, francamente, isso seria bastante estúpido. A lua intuitiva está se movendo através do seu signo e da sua primeira casa de autoexpressão e ação, colocando suas necessidades e desejos em primeiro plano para que todos vejam, com sorte, ajudem. Ao longo do dia, la luna se alinhará exatamente no mesmo grau que o ilimitado Júpiter, também em seu signo, adicionando uma dose extra especial de magia que terá um impacto útil no dia. Chances como essa só aparecem com certa frequência, Então certifique-se de não olhar na boca de um cavalo de presente. Existem oportunidades incríveis esperando por você, basta ir procurá-las. Compatibilidade No trabalho capricórnio Apaixonado peixes Com sorte aquário Sua cor da sorte hoje Lavanda Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Música Música